Sabe aquelas receitas deliciosas que você conhece da vida inteira? Pois é, os verdadeiros clássicos. A EG Portugal me desafiou a recriar um desses clássicos. Neste vídeo eu vou te ensinar uma receita de frango assado, rápida, fácil, deliciosa e super original. Você vai amar! Para aquece o teu forno a 180 graus. Depois espreme um limão grande. Numa tigela você coloca o sumo desse limão, duas colheres de sopa de azeite. No meu caso eu sempre gosto de usar o Oliveira da Serra. Esse daqui, o 200 Prêmios, é maravilhoso porque já vem bem temperado. Acrescente agora duas colheres de sopa de mel. Mistura bem até ficar um molho bem homogêneo. Reserva! Vamos ao frango. Você vai precisar de um frango inteiro cortado em pedaços. Para deixar o teu frango bem temperado, pincela com mostarda. Esse é o meu truque e é totalmente diferente às outras receitas de frango assado. Coloca agora 10 folhinhas de coentros para aromatizar mais ainda o teu frango. Lave bem as batatas, distribua e aí sim, está na hora de você colocar o molho. Forra com papel alumínio e com a ajuda de um garfo você vai dando furinhos. Assim o teu frango vai cozinhar mais ou menos no vapor. Fica mais suculento, mais aromático e mais macio. Leva ao forno agora por 40 minutos. Agora uma dica. Quando faltarem 10 minutos para terminar de assar, retire o papel alumínio. E aqui está o nosso frango assado com batatinhas. Hummm... Está com cheirinho... Hummm... Cheirinho de saudades, sabem? Saudades de sempre boas histórias ao redor da mesa. E com tempero especial. O tempero de novas histórias. De criar novos momentos. Esse é o meu clássico recriado. Frango assado com mostarda. Você viu, é muito fácil de fazer. Rápido. E tem um sabor especial, diferente. Ah, você tem que provar. E depois me conta, viu? Dá um pulinho no meu blog. Entrecolheradas.com Lá está toda a receita. Se você precisar de tirar alguma dúvida, fala comigo à vontade. E não esquece de se subscrever ao meu canal no YouTube. Entrecolheradas.com Paula Bollinger. E se você quiser mais receitas de clássicos modernizados, dá um pulinho no Facebook da EG Portugal. Lá você vai encontrar receitas deliciosas como essa. Um beijo, sempre doce e bon appétit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.